A cidade foi fundada como um pequeno arraial em 1727. Na época, o local se tornou um acampamento de garimpeiros e teve o seu crescimento ligado a essa atividade. O nome oficial daqui passou a ser Pirenópolis em 1890, uma homenagem à Serra dos Pirineus, que cerca toda a cidade. A serra, por sua vez, teve o seu nome tirado da cadeia de montanhas que separa a França da Espanha. A nossa serra é majestosa e guarda muitos segredos e proporciona experiências únicas. E foi por isso que o nosso passeio começa, desvendando os mistérios escondidos na região. Esse é o início de uma das trilhas. A gente percebe que tem muitas pedras aqui na região conhecidas como pedras de Pirenópolis. E através dessas pedras aí que se formam esse caminho. Mas essa trilha era diferente porque tem história. E uma história bem antiga, né, seu Vinícius? Sim, senhor. Essa estrada aqui é conhecida como Estrada do Norte, era a chegada de mercadoria e a saída de ouro para Pirenópolis, para a Bahia. E tudo a cavalo? Tudo a cavalo e burro. E tudo foi construído aqui como? Tudo na mão. Tudo na mão? Tudo na mão pelos escravos. E os bandeirantes traziam mercadoria e levavam ouro? Levavam ouro para a Bahia. Para a Bahia? Para a Bahia. Era o único trajeto de saída e chegada dentro da fazenda, bom sucesso. Então passava dentro da fazenda? Dentro da fazenda, bom sucesso. Logo no início, vamos descobrindo um caminho de pedras, que antigamente era o trajeto dos bandeirantes, que no lombo de burros e cavalos, transportavam o ouro extraído do Rio das Almas. De acordo com o dono da fazenda, essas pedras foram colocadas aqui por escravos. Agora, quem visita esse santuário tem a oportunidade de conhecer um pouco da história do local. Mata adentro, vamos descobrindo a história dessa fazenda. A fazenda surgiu desde o tempo dos meus bisavôs, né? Eu tinha duas propriedades. Aí juntou as duas, chamava Funil Maracujá. Aí pegou e falou, vamos colocar o nome de Bom Sucesso. Aí o nome ficou para... até hoje é o nome Bom Sucesso. Aí o negócio da cachoeira surgiu, eu trabalho na pedreira. Aí eu perdi a visão na pia, extrai em pedra. A renda minha era mexer com pedreira. Aí resolvi correr atrás para o turismo. Foi divulgando, indo às pausadas, correndo atrás. Foi um serviço de longo tempo, né? Foi de boca a boca, o pessoal foi vindo, foi gostando, foi do atendimento. Aí foi, graças a Deus, deu certo. Fizemos as trilhas, os regalos, os corrimão, as pinguelas, os banheiros. Fizemos as lojas, a infraestrutura, né? O pessoal chegar e ter... ficar mais tranquilo, ter as coisas para servir para o pessoal. Depois de uns 25 minutos de caminhada, por cerca de 1.200 metros de trilha, passando por pinguelas e vendo uma paisagem exuberante, chegamos às cachoeiras. Famílias inteiras buscam locais assim para refrescar e, claro, admirar a beleza natural das quedas d'água, com muito verde em volta. É o caso do Lucas de Lusiânia, que veio com a família. Ele trouxe até o herdeiro, Teodoro, de oito meses. É uma cidade muito aconchegante, muito tranquila, tanto para descansar, para passear também. É uma cidade muito relaxante, muito romântica também para o casal, para a família, a gente gosta bastante. Vale a pena passear em Pirinova? Demais, demais. Sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente vem. As piscinas naturais são convites para um mergulho, ou mesmo para ficar dentro da água, pensando em nada. É o momento de espairecer a mente e renovar as energias. Esse complexo tem várias cachoeiras, seis delas abertas para a visitação. Uma das mais famosas é a Bom Sucesso. E só de olhar assim, dá para entender o porquê ela é a queridinha dos amantes do ecoturismo. Pirinópolis tem mais de 80 cachoeiras catalogadas. Cerca de 22 são abertas à população. Essa aqui, por exemplo, tem 25 metros de queda livre de água. E o poço, uma profundidade de 7 metros. Com uma vista exuberante dessa, vale até registro em vídeo e foto. De férias, a paulista Rafaela saiu de Campinas, interior de São Paulo, para conhecer a famosa Pirinópolis e seus encantos. E será que ela gostou? Gostei demais. A cidade é bem limpa também, muito bonita. E o pessoal também aqui, gente boa, consegue recepcionar a gente com um sorriso bem legal. Agora, me conta uma coisa. Você me disse que está de férias. O passeio está valendo a pena? Ah, está valendo a pena demais. Até agora, não me arrependi. Teve um dia que eu fiquei triste. Até o dia que eu cheguei aqui. Está muito bom. É maravilhoso. Faz a gente pensar mais ainda em como preservar a natureza para a gente poder ter acesso todos os dias. É lindo. Está sendo incrível. Desse cenário convidativo para um passeio em família, neste período de férias, resolvemos ir para a cidade. No centro histórico da centenária Pirinópolis, além dos casarões, ruas de pedras e belezas únicas, o turista pode aproveitar o melhor da gastronomia, na Rua do Lazer. Um espaço que reúne diversos restaurantes, com pratos típicos e muita música ao vivo. Afinal, comida boa vai bem em qualquer passeio. Além disso, no roteiro não pode faltar a Ponte do Carmo e o Rio das Almas, cartões postais do centro histórico. E não é que encontramos duas amigas para lá de animadas passeando por Pirinópolis? Elas são de Brasília. Com vocês, Dona Zenaide e Dona Nilda. Com muita simpatia, Dona Zenaide contou que é a primeira vez que ela vem a Pirinópolis. E a cidade causou uma boa impressão. Eu estou gostando de tudo, para mim tudo é novidade. Vim com a Dona Nilda, meus filhos, né, que me trouxeram para cá e estou adorando o passeio. O que mais a senhora gostou aqui na região do centro histórico? Tudo, tudo para mim é novidade. Tudo, porque nunca vim aqui a primeira vez, né, então para mim tudo é novidade. Agora, me conta aí, a Dona Nilda já vem outras vezes, né, Dona Nilda? Já, já vim aqui já e eu gostei tanto que estou de volta. E o que a senhora gostou aqui? De tudo, da caminhada, da comida, de tudo. Quando sai daquele ritmo agitado de Brasília, aqui é um paraíso. Ah, daqui é um sossego. Aqui é bom demais para dormir, você dorme a noite toda. Mas olha, o melhor prazer que meus filhos me deram foi trazer para a Pirinópolis e mostrar o Pirinópolis, eu gostei de tudo. E a cidade oferece muito mais para curtir durante as férias. As lojinhas são atrativos à parte e a gente encontra de tudo um pouco. Pimentas, azeite com especiarias, tá? As geleias, licores e cachaças também com frutas do cerrado. Além disso, também tem muitas outras lojinhas, né? Exatamente, tem várias lojinhas de artesanato também, né, que você quer levar um presente para a família, né, uma lembrancinha, tá? A gente tem várias lojinhas aí do lado e uma loja de doce também, viu? Inclusive, essa rua aqui, os turistas gostam muito, né? Não, o pessoal adora, né? E a rua dos artistas também, né? Os artistas passam aqui na minha loja, o pessoal fica apaixonado e quer entrar, quer saber o que o Gustavo Lima tomou quando ele veio aqui, o que o Hungria também. Eu fico super feliz. De acordo com a Secretaria de Turismo de Pirinópolis, durante todo o ano de 2023, mais de 800 mil turistas passaram pela cidade e a previsão é que 2024 seja muito melhor. Geralmente, a cidade recebe mais turistas em períodos de férias escolares ou feriados prolongados. Pirinópolis tem uma rede hoteleira de impressionar. Entre pousadas, chalés e casas de temporada, são 1.500 estabelecimentos, oferecendo 15 mil leitos de hospedagem. Quem visita Piri pode aproveitar outros pontos turísticos. Hoje, Pirinópolis tem um leque muito grande. Se você vem a Pirinópolis, você vai visitar as casas antigas, você tem a oportunidade de conhecer os museus, as igrejas antigas. Mas nós temos hoje uma infinidade de cafés, restaurantes, bem diversificados. Nós temos aí vinícola para visitar em Pirinópolis. O ecoturismo tem várias opções, tem esporte de aventura. Então, hoje, Pirinópolis tem mais opções para quem quiser passar suas férias. Conversando com alguns turistas, muitos estão voltando, Brasília, Goiânia, até de outros estados, vem uma vez e volta e diz que gosta de Pirinópolis. Tem um segredo para isso? Acho que é o povo isso, a cidade é acolhedora. O Pirinopolino gosta de receber as pessoas. Qualquer lugar que as pessoas pararem, as pessoas dão informação, as pessoas ensinam onde são as coisas, as pessoas acolhem mesmo. E esse espírito passa também para os nossos empreendimentos. Então, quem chega em algum empreendimento em Pirinópolis, ele é muito bem acolhido. É até uma dica para quem vem, às vezes as pessoas ficam na dúvida onde descobrir as coisas. Nós temos o Centro de Atendimento ao Turista, com a equipe extremamente treinada para acolher essas pessoas nesse estilo pirinopolino e dar as informações aí. Então, tem todas as cachoeiras, tem pousadas, tem atrativos, tem passeios. Ela vai receber essas informações no Centro de Atendimento ao Turista. Imagens dos casarões antigos, das ruas de pedra, dos atrativos naturais, já são um convite tanto. E Pirin, tem lugares mais badalados? E não é que encontramos um local bem diferente? Um espaço num ponto alto, a poucos quilômetros da cidade, que presenteia quem vem aqui com uma vista de um vale exuberante. A gente veio na ideia, primeiramente, fazer o Piriparque, que é um complexo de um parque aquático, que a gente está fazendo a estrutura bem bacana, toboágua, a gente vai fazer trilha de motocross. Então, aí a gente já veio com a ideia de fazer o Pirilaud com espaço bem amplo, de comidas especializadas da região, drinks, autorais. O João Victor é de Goiânia e veio conhecer esse espaço. E, claro, aproveitar o melhor da gastronomia e bebidas do local. Lugar diferente, totalmente o ambiente. O local, assim, é muito bom mesmo. Recomendo. Quem mora em Goiânia, aí todas as outras regiões, assim, que venham conhecer aqui, porque o lugar aqui é excelente, topíssimo. Para quem gosta de um lugar mais animado, o Pirilounge é o mais recomendado. O funcionamento é de quinta a domingo, com direito a DJ animando a galera e um sax de respeito. Animação e, claro, um pôr do sol para ninguém colocar defeito. Pirinópolis é um lugar para passear nas férias com a família inteira. Excelente para se hospedar ou fazer um bate-volta. Piri, para os goianos, é um santuário natural, abençoado pelas belezas naturais e culturais. E isso é só Goiás que tem.